É o final dos tempos, Brasil. É o fim. É o fim, principalmente, para a igreja. Eu não acredito nisso que eu recebi, as imagens que eu recebi, as informações que eu recebi. Mas eu tenho que acreditar, porque essa é a realidade. O Bispo Abne Ferreira apoia Eduardo Paes na sua candidatura da Prefeitura aqui do Estado do Rio de Janeiro. E ele não está sozinho, não. Silas Malafaia também apoia Eduardo Paes na sua candidatura. Está aí a imagem dos três. Os três bonitão. O pior disso tudo não é apoiar. O pior disso tudo é receber dentro da igreja. A igreja agora virou palco para showmício, ou comício político. Brasil, eu vou trazer para vocês aqui essas informações. Deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, você que não é inscrito. Por bondade, inscreva-se no canal, compartilha. Se você não é inscrito e está chegando por aqui agora, se inscreva. Tem um sino aqui, você aciona ele para você não perder nada aqui no canal. Compartilha. Vem de comentário. Vocês concordam? O que vocês acham, Brasil? Essa é a minha pergunta. Que não quer aquela igreja, Ministério de Madureira, Assembleia de Deus do Brasil. O que vocês acham disso? Essa é a informação que eu vou trazer de olho nos fatos. Está aí. Lamentavelmente, está aí as três figuras. Silas Malafaia, Abner Ferreira e Eduardo Paz. Segura. Até então, apoiar político, tudo bem. O país é democrático, a democracia está aí. Mas, pelo amor de Deus, dentro da igreja. Emprestar microfone para fazer política na igreja. Está aí. Abner Ferreira, do Ministério de Madureira, apoia, não somente apoia, como também recebe na igreja. Está aí essa foto que vocês estão vendo aí. Essa foto que vocês estão vendo aí, para quem conhece a Catedral de Madureira do Rio de Janeiro. Está aí. Para quem conhece, sabe muito bem aonde é que está essa foto. Abner Ferreira recebe o senhor candidato a prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz. Ora, quem é Eduardo Paz? Quem é Eduardo Paz? Eduardo Paz, para quem não sabe, é amigo de Sérgio Cabral, de Lula, Arápio. É amigo... Tem gente inteligente comigo nessa live. Brasil, compartilha isso. Para o maior número de pessoas. Acabou, Brasil. Acabou. Eu que tenho um taxativo aqui, eu tenho falado aqui sobre misturar política com a igreja. Quer apoiar, quer votar, vote. O seu voto é secreto. Você pode exercer a sua cidadania. O país é democrático. Sim, sim, vivemos numa época de democracia. Sempre será. Mas a igreja... A igreja... A igreja não é para isso. Ah, pastor, mas isso aí acontece em todos os lugares. Acontece, mas não é para acontecer. Não é porque acontece que nós temos que ficar de boca fechada e achar que é tudo normal. Eu, por exemplo, como pastor, eu posso falar aqui. Não é isso que o evangelho... Jesus ensinou. E de pregar o evangelho é toda criatura. Quem crer, foi batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Agora eu lhe pergunto. Quem é Eduardo Paz? Quem é Eduardo Paz? Eu vou colocar um... Ah, quem é Eduardo Paz? Está aqui. Vou colocar a matéria para vocês. Quem é Eduardo Paz? Quem é? Segura aí. Olha aí quem é Eduardo Paz. Assista esse vídeo aí. Assista isso aí. Olha aí quem é Eduardo Paz. Quem é ele, hein? Agora sim. Aí, vou botar na íntegra. Aí. Eu vou dar uma saídinha e volto. Os caras do Ministério Paz são crentes, né? Eu vou dar um bicho da puta. Eu vou contar com você. Foda. Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa alma de pobre, comprando esses barcos de merda, que vizinho vagabundo, que é puta que me para o senhor. A alma de capona, o senhor não perdeu, então é só alma de pobre. Isso que é a maior desgraça que eu estou vendo nesse processo. Então imagina, se fosse aqui no Rio, esse fício, como se fosse... É isso aí. 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 Me desculpa aí, não deu para editar. Não deu para editar. Não deu para editar. E cortar aí. os palavreados. Não deu para cortar os palavreados. Os palavrões. Mas fica claro o porquê da minha indignação, Brasil. O porquê que eu fico aqui, sabe como, pensando. Eu fico aqui pensando aonde vai parar a igreja. Aí, Assembleia de Deus de Madureira. Uma igreja... Uma igreja... Uma igreja... Tradicionalíssima, né? Fundada aí pelo Paulo Alevas Macalão. Uma história linda. Só que... Não é a primeira vez, não. Isso aí não é a primeira vez, não. Isso aqui não é a primeira vez que acontece. Tem outro. Você lembra do Cunha? O Cunha é do Ministério de Madureira. O Cunha é. O Cunha passou lá também. Está lá. Pagando. 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 Pelo desenvolvimento esqueminha de corrupção. É muita coisa, Brasil. É muita coisa. É muita coisa, Brasil. Lamentavelmente, aonde que vamos parar? Aonde é que nós iremos parar? Eu digo nós. Eu falo da igreja. Eu falo do povo que... Como se não bastasse os escândalos que cerca, que envolve. E a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha para isso aí. Está aí a imagem. Aí eu recebo... Eu recebo aqui... Eu recebo essa informação. Está aí escrachado no Facebook de um pastor amigo. Está aí essa imagem, né? Essa imagem escrachada que está no Facebook de um pastor amigo. Está aí. Essa imagem, hein? Deixa eu ver se eu consigo... Se a câmera vai focar. Aí essa imagem. A imagem. E os comentários, lamentavelmente, são centenas de comentários de crentes, homens e mulheres de Deus, sabe? Escrachando. E uma delas... Um dos comentários está aqui. Está o anônimo. Vai dizer assim... Que isso? Não vou falar o nome. É claro. Que isso? Assembleia de Deus de Madureira. Não acredito. Um cara envolvido com corrupção. 17 processos. Odeia pobres e evangélicos. Inacreditável. O Abner Ferreira apoiando. E o Sila Malafaia... Sabe por que o Sila Malafaia está nesse destaque aí? Porque ele já tem aí também... Aparece que... Sila Malafaia ainda vai ter reunião lá. Com o senhor Eduardo Paz. Com S bem minúsculo. Só que, Brasil... Olha o comentário. Outro comentário aqui. O outro anônimo vai dizer assim... Quem come com o porco, farelo come. É lamentável. Um líder que arruma... Um líder que quer arrumar estátua na costa dos fiéis. Triste. Um outro comentário aqui. A igreja se sujando com o sujo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Só falta vir Jesus mesmo para buscar a sua igreja e deixar tudo eles aí. Só falta Jesus em buscar a sua igreja e deixar todo mundo aí. Toma tudo. Porque está escrito em Apocalipse. O Apocalipse vai terminar o livro do Apocalipse. Quem é sujo se suje mais ainda. Quem é limpo se limpe melhor. Quem é limpo se limpe mais ainda. Agora, quem é justo se faça mais injustiça. Agora, quem é santo se santifica mais ainda. E quem é sujo pode fazer justiça. Continua se sujando. Quem é continua limpeenado. Continua nessa sem vergonhice. Aí, um outro comentário aqui. O pior é que o cristão tem que engolir isso calado. Não. Porque quem que manda não está dentro. Está fora. Exaú, caçador. Está aí. Perfeito. Um outro comentário aqui. Assembleia de Deus de Madureira. Deus não está lá. E sim gananciou. Não. Gente, é por isso que Jesus disse que vai tirar a igreja, vai ser tirada um povo de dentro de um povo. Se ilude, não. Deus vai tirar um povo de dentro de um povo. Ele vai tirar um povo de dentro de um povo. não vai subir roco ADM. Não vai subir roco Assembleia de Deus quando ouviu o grafo roxo. Não vai subir. Não. Deus, quando olha, não olha assim Assembleia de Deus lá a igreja mãe. Não. Não vai. O universal, não. É um povo de dentro do povo. São as vestes. Quando ele olha, vós sois a luz. Vós sois a luz do mundo. O sol da terra. Mateus 5, 13 e 14. 12. Se o sol for insípido, pra nada presta, a não ser pra se jogar fora. Aí, tá aí. Tá aí. Aí, aqui eu vou ler. Tem um comentário aqui que eu achei. Tem um comentário aqui. Aí, eu não me espanto com essa assitude da igreja estrela. Tem um comentário aqui. Tem um comentário aqui que eu achei interessante. Olha aqui. Tem um comentário. Aqui tá. Cristão que apoia esse corrupto um anônimo, tá? Cristão, deixa eu mostrar aqui pra vocês, são milhares de comentários. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui, focar aqui. São centenas, centenas de comentários. Aí, só pra vocês ter uma ideia, hein? A miniatura. Os cristãos que apoiam corrupto, vagabundo, está indo contra a Bíblia e sendo cúmplice e toda sujeira e covardia contra o povo, blasfêmia contra Deus. pois esse vagabundo desobou das coisas de Deus. Aí, tem um comentário até do meu amigo aqui, tem um amigo meu aqui comentando, lembrando que esse pastor que postou é um amigo meu, tá? Amigo meu, homem sério. Aí, tem um diácono aqui, amigo meu, não vou falar o nome dele por ética, ele vai dizer, acho engraçado que quando chegamos em algumas igrejas, não temos oportunidade de subir do altar e nem de ter oportunidade, porque não somos famosos. Agora, esses que não prestam só porque tem dinheiro, tem acesso, olha, se caráter fosse dinheiro, o que seria de alguns em? Ah, gente, só isso, tem muito comentário escrachando o Abner Ferreira e o Ministério de Madureira. Ó, eu quero ser bem claro, a minha brezinha não tem nada a ver com isso. Se você é de Madureira, meu respeito, eu discordo. além, eu estou usando como base a minha liberdade da expressão, estou calçado. Se o país é democrático, se nós somos e vivemos a democracia, podemos falar, temos liberdade para tal. Agora, como disse um comentário aqui, pior, o cristão tem que aceitar e ficar calado. Não! Ninguém tem que ficar calado, não, tem que ter proteção, tem que ter manifestação. Agora, isso aí, isso aí é um absurdo. Vocês viram, viu uma conversa de Eduardo Paz com o Lula? Falando do Ministério Público, só tem crente lá. Aí o Lula vai dizer o quê? Aí, vou botar mais uma vez para vocês. Acompanhe aí. Preste bem atenção. Preste bem atenção aí. Preste bem atenção. É, não, rirma aí, são todos frentes, os caras do Ministério Público, que são crentes. E sentem enviados de Deus. É, não, rirma aí, são todos frentes, os caras do Ministério Público, que são crentes, né? Então, eu vou botar de filho da puta, eu vou contar com você. Foda. Agora, da próxima vez, que o homem para com essa vida de pobre, com essa alma de pobre, comprando esses barcos de merda, e que os vinhos vagabundos, que é puta que me parou, só uma alma de cafona, que o senhor não perdeu, são só uma alma de pobre. Por isso que é a maior desgraça que eu estou vendo nesse processo todo. Só imagina, se fosse aqui no Rio, esse sítio, como se fosse se maricar. É uma merda ver que o lugar foi. Esse barquinho dele... Já deu, Brasil. Já deu. Já deu. Já deu. Eu admiro, eu admiro. Eu não vou nem falar muito o Abelio Ferreira, porque não é a primeira vez que isso acontece, não. Conheço muita gente de Ministério de Madureu, muitos membros, muitos obreiros, muitos pastores. Não é a primeira vez, não. Não é a primeira vez que isso acontece, não. Já passaram outros lá. Agora, o que eu me admiro, admiro muito, é esse senhor aqui apoiar, apoiar amigo de Sérgio Cabral. Quem é Sérgio Cabral? Não preciso nem falar. Apoiar amigo de Lula. Quem é Lula? Não preciso nem falar. Apoiar corruptos. Apoiar. Aí, 17 processos no lombo de Eduardo Vá. Pra quem não sabe. Pra quem não sabe. Tá? Pra quem não sabe. Pra, camarada, esse senhor aí, né, esse senhor aqui, agora sim, esse aqui, ser, a oportunidade que muitos membros não têm de nem pegar nesse microfone, muitos membros não têm nem a oportunidade sequer pra contar um testemunho. Aí, o camarada desse que não gosta de evangélico, não gosta de crente, zomba dos cristãos, não gosta de pobre. tá aí, uma matéria antiga, mas tá aí. Tá aí, Brasil. Bem debaixo dos nossos olhos. E nós temos que aceitar como se fosse colírio para os nossos olhos. eu peço a vocês pra compartilhar. Compartilha, Brasil. Joga pra três, pra quatro, espalha isso aí. Espalha. E eu peço a vocês por gentileza, deixa um comentário porque é importante a tua opinião pública. Vocês não têm noção quando vocês compartilham pro WhatsApp, pro Facebook, pra gente, vocês não têm noção. E importante ainda é o teu comentário porque a opinião pública é assim como eu tô opinando aqui. É a minha opinião. você pode discordar? Pastor, deixa o camarada lá. Ah, Brasil. Tem uma matéria aqui no canal que eu falo sobre cristão na política e não dá certo. Não tô dizendo que não pode. Não generalizei, mas na verdade, na verdade, é isso aí. É por isso aí. Ai, 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 é por essas e muitas outras que o Brasil não vai pra frente. É por essa, é por essa, sabe? Eu vou ser sincero com você. Sila Malafaia apoiou Lula, apoiou Piazão, quebrou a cara. Apoiou outros aí, quebrou a cara. E mais uma vez vai quebrar a cara. Apoiou todo mundo aí que trouxe vergonha pra política, que fez vergonha na política, envolvido em esquema de lava jato, esqueminha. Enfim, Brasil. Sila Malafaia apoiou e depois veio desapoiar. tem uma linguagem aqui que não é nem cristã, não, mas cabe perfeitamente aqui, dando dois papos. A palavra do crente é sim, sim e não, não. É sim, sim e não, não. Ah, tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. Se tá apoiando... Ah, eu vou falar. Por que que tá apoiando... Por que que tá apoiando... Não é meu candidato preferido? Também não tô fazendo... Não tô aqui pra falar de... Apoiar ninguém. Mas pra quem tá acompanhando o Carol sabe. Agora, por que que tá apoiando o Paz e não apoia o Crivella? Por que será? Ah, cabe uma outra matéria. Eu venho, eu venho com outra matéria. Por que que não... Por que que eles apoiam o Paz e não apoiam o Crivella? Por que será? Ah, porque o Crivella é sobrinho do Macedo. Ué, tá rachada a igreja, não é uma só? O povo de Deus não é uma só? Não seria mais... Seria... Ficaria mais... Não dentro da igreja. Claro, dentro da igreja não. Não ficaria mais bonito apoiar quem? Quem é da igreja. Quem é evangélico. Por que que não apoia? Por que é que não apoia, Brasil? Sabe por quê? Sabe por que que não apoia? Porque o Crivella não tem lobo preso com eles. É isso aí. Gente, é muito sério isso. É muita sujeira. É muita podridão. E eu, particularmente, enojei. Estou com nojo disso tudo. Não, pastor. Disso tudo aí. É muita coisa. Cada dia, tá aí o pastor Everardo, quase 5 milhões ou mais, 5 milhões desviados de verbas destinadas à área da saúde. Tá aí. Tá aí. Aí, como se não bastasse, uma igreja perseguida, uma igreja, uma igreja... É por isso que tem que se levantar vento, Brasil. Por isso que tem que levantar vento. Porque se levantar vento, eu tô orando, se levantar vento, eu tô morrendo, tô buscando, tô estudando. porque tá aí... Tá aí pra todo mundo ver. Pra todo mundo ver. Bem debaixo aqui, bem aqui nas nossas pálpebras, incomodando a nossa visão. Só que... O mandorinha só não faz verão. Quem é que vai botar a cara? Quem é que vai botar a cara, Brasil? Se você tá passando por aqui, não é inscrito no canal, se inscreva. Eu peço a vocês pra compartilhar. Brasil, por gentileza, compartilha essa matéria. senhora Abine Ferreira, com todo respeito ao Ministério de Madureira. A igreja não é pra isso. A igreja não é pra isso. A igreja tem uma história tão linda que essa igreja tem. Não é pra isso. Não é pra isso. Gente, eu tô com visita aqui no... Tá... Eu tô aqui no estúdio, mas... A visita tá falando, mas eu vou dar... Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas... Agora, como se não bastasse, dois pastores renomadíssimos são... São pessoas de grande influência no nosso meio. Aí, esse senhor aqui que não gosta que não gosta nem um pouquinho nem um pouquinho nem um pouquinho de cristão não tem nem um pouquinho nem simpatizante é por quê? Por que que tá lá nesse... Por que que tá lá na igreja? Né? Tá lá... Por que que tá na igreja? Por que que tá lá? Sabe por quê? Porque somos muitos. Representamos 22% do nosso... do povo brasileiro. Agora é fácil. Agora até falar que louvo a Jesus. Louvo a Jesus. Agora até... Até... Holy! Até tudo. Louvo a Deus. Agora... Os evangélicos são meus amigos. Só que a minha Bíblia prova o contrário. A Bíblia diz que aquele que faz amigo do ímpio se torna inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aí eu fico perguntando o que é que esses senhores pastores tem pra dizer sobre o que a Bíblia diz. Apoiar. Apoiar. E além do mais levar pra dentro da igreja. Ficou feio demais. Ficou... Ficou... Olha... Eu não tenho dúvida. Se pra mim que sou carne e orço pó e cinda aqui... Ó... Se pra mim ficou feio... Ó... Pra mim ficou... Cheira mal. Imagina nas narinas de Deus. Imagina na ótica divina. Como é que fica? Ô produção! Fala... Fala... Avisa pra eles que Deus... Deus não tem parte. Deus não tem parte com o soberbo. Deus não tem parte com o injusto. Deus não tem parte com sujeira. Aí... Sai de cena a igreja Filadélfia. E entra em cena a igreja Laodicea. Por que Laodicea? Era uma igreja rica. Tinha de tudo. Mas o Deus da igreja estava do lado de fora. Jesus batendo na porta. Toque! 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 Apocalipse 3.20. Serve pra esta igreja e pra muitas outras. Eis que estou a porta e bato. Ou seja, eu estou do lado de fora. Deixa eu entrar. Jesus está falando deixa eu entrar. Ora, se ele quer entrar é porque ele está do lado de fora. Se ele está do lado de fora alguém colocou ele pra fora porque ele é dono da igreja. Se ele está do lado de fora alguém expulsou Jesus. E como expulsou Jesus? Não podemos honrar dois senhores. Ou eu vou servir a um ou vou odiar o outro. Não podemos servir a dois senhores. Alguém aí expulsou Jesus. E eu tenho sem medo de errar. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Jesus não tem nada a ver com isso e nem está no meio disso tudo. Jesus não. É outro Deus. Com D minúsculo. Jesus não. Jesus não. Sem falar que são os amiguinhos de Lula. Então eu penso assim. Se eu embora isso pra mim isso é pra ímpio. Tá? Pra mim não. Eu sou um exemplo. Se eu se fulano não é meu amigo mas fulano é amigo de Beltrano Beltrano também não é meu amigo. Simples assim. Agora se fulano é meu amigo e o meu amigo tem a amizade com o Beltrano esse Beltrano é Lula é Cabral é tudo mais. Tudo. Aquela turma toda se torna também meu amigo. Deu pra você entender? Se se Eduardo Paz está no meio da igreja quem mais não vai estar Brasil? Se ele está na igreja se esses camaradas estão apoiando eles quem mais quem mais Brasil? Quem mais não vai estar? Só sei de uma coisa só sei de uma coisa tá todo mundo lá agora será que Jesus vai estar? Eu deixo pra vocês deixar no comentário meu muito obrigado tá? Muito obrigado pela participação se inscreva no canal nosso Instagram está aqui apoie o canal se você não é inscrito se inscreva compartilha deixe teu like é muito importante a tua inscrição eu vou Brasil eu vou mas pode ter certeza que eu volto eu volto trazendo outras e mais outras matérias pra vocês aqui seja muito bem vindo ao canal A Voz Profética fui Tchau 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 Tchau